Sr. Presidente, no Egrégio Plenário, estou esterepontando o Ministério Público e seus advogados presentes. Sr. Presidente, a Constituição Federal dispõe que um dos sustentáveis da República Federativa do Brasil e do Estado Democrático de Direito é, em primeiro lugar, a dignidade humana. Em segundo lugar, a valorização do trabalho humano e uma promessa perente de erradicação de toda e qualquer desigualdade na construção de uma sociedade justa e solidária. À luz desses câmeros constitucionais, eu peço vênia para fazer uma leitura diversa dos fatos aqui narrados na denúncia e que constam dos elementos acostados nos alvos. Eu verifico, Sr. Presidente, que objetivamente, fugindo um pouco da teoria das desigualdades dos oprimidos, eu verifico que objetivamente constatou-se nos alvos as degradantes condições em que viviam os trabalhadores da fazenda, antes de analisar elementos de informação que vieram com a denúncia. Eu me impressionei severamente com a demonstração da completa ausência de instalações sanitárias, eis que os trabalhadores, eu não consigo raciocinar com leveza sobre isso, eles tinham que se utilizar do mato para a realização das suas necessidades fisiológicas. Esses depoimentos estão todos aqui numerados e mencionados. A água utilizada pelos trabalhadores não era potável, sendo a mesma água utilizada para tomar banho, lavar roupa e também servia de bebedouro para animais. O alojamento coletivo dos trabalhadores foi, por eles mesmos, construído de acordo com a determinação dos próprios agora denunciados. E um ambiente completamente inóspito, além de não haver nenhuma iluminação tão pouco local para realizar com dignidade as suas refeições. Eu verifico também, Sr. Presidente, que quer dizer, nesse ambiente de desigualdade é muito importante que nós tenhamos uma consciência vigilante para não banalizarmos esse desfavorecimento que constitui exatamente o principal instrumento de opressão dos trabalhadores, especialmente na área rural. Há aqui uma ilusão constante dos autos em que esse delírio estaria sendo imputado porquanto o primeiro denunciado seria proprietário e o segundo mandatário. Isso daria a impressão de que haveria aí uma responsabilidade penal objetiva. E há também, data máxima a ver, uma premissa que nos leva a concluir que ela é completamente inaplicável à hipótese dos autos. Em primeiro lugar, não há responsabilidade objetiva. Eu trago aqui a colação a definição e a concepção de Hans Wessel sobre os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão e também a mesma concepção de Henrique Bacigalupo no Tratado de Teoria do Delito, esse da Argentina, que por vezes o cidadão se coloca na posição de garante do bem jurídico protegido. Bom, se ele é titulado a fazenda e essa fazenda abriga trabalhadores, ele sabia da existência dos trabalhadores, tanto assim que firmou todos os documentos de rescisão do contrato, na realidade ele arregimentou para si essa responsabilidade que não é objetiva, é uma responsabilidade penal perfeitamente compreensível na titulificação dos crimes comissivos por omissão. cito apenas uma rápida passagem de Wessel, somente aquele que tem uma posição de garante efetiva a respeito do bem jurídico e nessa posição não evita o resultado típico, apesar de poder fazê-lo, responde por essa modalidade de ilícito. Por outro lado, Sr. Presidente, também o que me impressionou é que o brilhante voto, profundo voto do ministro Gilmar Mendes, faz pressupor que essa redução à condição análoga de escravo, ela necessariamente reclama a existência de uma privação de liberdade. Só que o tipo penal é um tipo penal aberto que admite uma série de modalidades que tipificam o ilícito. Assim é que o artigo 149 dispõe reduzir alguém à condição análoga de escravo quer, submetendo a trabalhos forçados, já é uma redução à condição análoga de escravo. Ou jornadas excessivas, jornadas exaustivas de trabalho, também é submetendo a condição análoga de escravo, sabendo que está atuando nesse sentido. Quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, que é o que os autos revelam. Quer restringir, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Aí sim, aqui, nesse caso específico, há necessidade do cerceio da liberdade. Nós estamos, Sr. Presidente, exatamente nessa fase embrionária de recebimento da denúncia. O relatório circunstanciado, as provas, conduz à verossimilhança da alegação. Eu sou contrário a um recebimento de denúncia sobre a invocação de que o processo é melhor para o réu, que facilita a sua defesa, mas também entendo que a rejeição de uma denúncia deve revelar que o fato é atípico, prima face, de forma evidente, ou que há uma inépcia da denúncia, ou que, eventualmente, até não há justa causa para ser penal. Eu confesso à V. Exª que, tomando conhecimento desse elemento e à luz dessa concepção constitucional e da concepção penal desse crime, eu peço ver minha divergência, eventualmente existente, que é a primeira vez que estou votando, para receber a denúncia. Sr. Presidente, inicialmente, eu gostaria de destacar os momentos em que ocorreram os fatos. Segundo a própria denúncia Ponta, foi entre janeiro de 2004 e fevereiro de 2004. Os depoimentos trazidos no corpo da própria denúncia, as folhas 6, 7 e 8 da denúncia, demonstram que as primeiras contratações ocorreram em 21 de janeiro, uma outra contratação dia 4 de fevereiro. A autuação do grupo de trabalho de fiscalização ocorreu nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2004. Ou seja, aqui não houve sequer 30 dias de trabalho realizado naquele local. E demonstra que o Estado brasileiro funciona. Esse caso concreto mostra que o Estado brasileiro está aparelhado a enfrentar essas situações. Ainda não vou adentrar no método, se vou acompanhar a eminente relatora ou a divergência do ministro Gilmar Mendes, mas gostaria de trazer algumas reflexões, porque eu penso que é chegada a hora de se dar um basta a alguns censos comuns. Quando se olham estatísticas, estatísticas sociológicas, por exemplo, há dois anos atrás, não faz muito tempo, eu li um artigo no Observatório Romano, o jornal oficial do Estado do Vaticano, em que fazia referência às crianças de rua no Brasil. Referido ao artigo, dizia que no Brasil havia 4 milhões e meio de crianças morando nas ruas. Se criou certos estereótipos no Brasil que guiam um senso comum de que nós vivemos numa pátria sem lei, que nós vivemos numa pátria sem instituições. Nós somos regatários, Sr. Presidente, novos colegas, já escrevi isso em voto, já disse isso em julgamentos e em outros cargos públicos que tive a honra de ocupar, que nós somos regatários de uma grande burocracia lusitana, ibero-lusitana, mas que é uma burocracia do bem. Nós temos um Estado estruturado, com base legal estruturada, com instituições que funcionam. Esse caso concreto é uma prova disso. que houve irregularidades, o próprio denunciado as confessa e regularizou a situação, como disse o voto proferido agora há pouco pelo eminente ministro Gilmar Mendes. E o Estado agiu antes que se completasse o ministro Ayres Brito. Sequer 30 dias de trabalho naquela localidade. Também se deve registrar aqui a atuação na sociedade civil, porque foi um trabalhador que foi até a Comissão Pastoral da Terra de Araguaína e que disse que existem irregularidades em determinada localidade. A Comissão Pastoral da Terra assomou a fiscalização do Ministério do Trabalho, que foi ao local e identificou. Compartilho, porém, embora saúdo a atuação da sociedade civil e do Estado brasileiro através do Ministério do Trabalho, eu subscrevo as críticas do ministro Gilmar ao auldo. Eu me lembro, como se fosse hoje, o dia que a eminente ministra Helen Grace proferiu o seu voto e fez a leitura do auldo. O auldo estabelece juízo de valor por parte do fiscal. Não compete à ação do Estado, e quando estive à frente da AGU, dizia isso aos órgãos de fiscalização do Estado, em encontros organizados pela Receita Federal, pelas associações e sindicatos dos fiscais, sejam da Receita, sejam dos próprios fiscais do trabalho. Tive a oportunidade de falar a eles, na sede do Ministério do Trabalho, em dada oportunidade, a ação da fiscalização é de relatar fatos e não fazer o juízo de valor. Deveria realmente, ministro Gilmar, como vossa excelência destacou, a fiscalização ter apenas e tão somente relatado fatos, e não fazer um discurso ideológico como fez. Porque isso macula, do ponto de vista da objetividade e da fé pública que esse fiscal detém, macula, inclusive, a lisura. E chega até a dizer a eventualidade desta atuação, na medida em que está impregnado de idiosincrasias e de vontades subjetivas do agente fiscal e não da objetividade de relatar os fatos. Mas, embora subscreva as críticas feitas do ministro Gilmar, eu destaco que o Estado atuou. Atuou e autuou. E tenho para mim... Pois não. Em menos de um mês. Em menos de um mês. Nós podemos explicar isso por diferentes razões e não vem ao caso. Agora, o modelo que se estabelece, o próprio modelo institucional, e eu apontei isso, é um modelo extremamente problemático. Porque, para determinado tipo de atividade, o que se exige é um tipo de contrato formal de trabalho sem a devida adequação à realidade. É para esse ponto que eu quero chamar a atenção. O relatório, na época que eu chamei a atenção, ele tem aspectos até folclóricos. Porque chegava a dizer, veja que não se cuida do futuro dessa criança. Por isso eu fiz a pergunta. Quer dizer, depois dessa chamada de liberação, para onde foi essa criança? Quer dizer, há uma ênfase nesse tipo de questão. Imaginemos que nós fiscalizássemos uma obra de Brasília segundo os mesmos padrões. Uma dessas obras. Será que o canteiro de obras, aqui perto, talvez aqui, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas, será que ele atende a esses requisitos? Da distância das camas, ou coisas do tipo? Isso existe? Isso é cumprido? Eu já não estou falando já nas condições de trabalho rural. E aí, então, me parece que há um viés distorcido. E é preciso, então, distinguir de forma muito clara. Temos trabalho escravo? Temos trabalho forçado? Ok. É preciso repudiar. Eu tenho uma posição bastante clara em relação a isso. Eu me lembro que, na presidência do Supremo, eu acompanhava, pessoalmente, três processos. Três processos. O primeiro, nós discutimos na turma, na terra, não faz muito, era o tal processo do Pimenta Neves. Acompanhava toda semana, ficava a verificar se tinha chegado ou não, por conta da dilação. O segundo, era o processo envolvendo o assassinato da deputada Ceci Cunha. E o terceiro, este caso do assassinato dos fiscais de Unai. Porque são fatos tão chocantes. E este último, inclusive, é a morte de fiscais de servidores públicos no exercício de suas funções. Agora, é preciso distinguir o que se faz de irregular, que precisa ser, que merece corrigendas no plano administrativo e no plano da responsabilidade administrativo, das questões ligadas ao processo criminal e à imputação criminal. E é preciso, então, e se nós interpretarmos... Porque, veja, o que está acontecendo hoje, segundo os padrões desta resolução, sequer é uma interpretação, segundo legem. Não. É uma interpretação, segundo uma dada portaria. Porque o não enquadramento naquelas condições, coisa, não ter saneamento. Não ter alguém que conhece uma propriedade rural de alguma dimensão e sabe que tem que andar alguns quilômetros para uma... Sabe que não tem saneamento nessas condições. Então, é disso que se está a falar. Quer dizer, é razoável postular isso? Ok. É verdadeiro. Agora, é razoável que isso se convole em crime? Essa é a questão. Sra. Presidente, feita essa introdução, que eu penso que é chegada a hora de se dar um basta, de que o Estado brasileiro não chega aos rincões, que existem números extraordinários de problemas, e trazê-los à realidade. Trazê-los à realidade. Sra. Presidente, passo a analisar os dispositivos imputados. Inicialmente, os 149 imputados na denúncia contra os denunciados. Começo lá de baixo do último inciso do 149, inciso 2. Na pena, a mesma pena de reduzir alguém à condição nada de escravo, incorre quem mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, se apodera de documento ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de reteiro no local de trabalho. Via a denúncia, a denúncia não aponta nenhum elemento nesse sentido. E os depoimentos que também estão colocados, não apontam sequer a presença de arma por uso do capataz que ficava no local. Era uma única pessoa e nenhum depoimento aponta sequer que ela tenha feito coação sobre elas ou que andava armado. Então, não me parece que estão presentes aqui quaisquer dos requisitos do inciso 2 do 149. Inciso 1 do 149, cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Isso, a denúncia é no capítulo 149. Eu estou vendo aqui, leio... Estão ambos acusados em curso nas penas dos artigos 207, parágrafo 1º. Leio o item 25 da denúncia, Sr. Presidente. Exatamente. 203, parágrafo 1º, inciso 1, com a causa de aumento prevista no parágrafo 2º de ambos os textos. E ainda no tipo criminal previsto no artigo 149, sem distinguir. Mas ele não distingue o caput. Ele não distingue entre o caput... Não, mas evidentemente ele não denunciou por todas as hipóteses do 149. Mas de qualquer forma, Sr. Presidente, poderia haver um outro enquadramento ao longo de uma eventual ação penal. E desde já eu analiso. Inciso 1. Ceiseio do uso de qualquer meio de transporte para o parque trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Também não parece demonstrado isso na denúncia. A denúncia não aborda esta condição. O caput do 149, a que fez referência agora há pouco, o voto do ministro Fux, acompanhando a eminente relatora. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou proposto. O eminente ministro Luiz Fux, em seu voto, deixou claro, pelo que eu entendi, que ele separa essas ações como similares ou como idênticas a reduzir alguém à condição análoga de escravo. Eu as leio, senhor presidente, novos colegas, como ações que tenham ocorrido estando alguém reduzido à condição análoga de escravo. E no núcleo de redução à condição análoga de escravo, não vejo como deixar de estar presente algum tipo de violência ou coação. Por isso também não entendo presente aqui a tipificação do artigo 149, não havendo justa causa para, a meu ver, o prosseguimento da ação em relação a esses dispositivos. Em relação ao 203, parágrafo 1º, inciso 1, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida. O ministro Gilmar Mendes abriu a divergência e, nesse caso, consignou a leitura dos documentos e dos depoimentos, subscrevo o voto de sua excelência nesta parte, agredendo mais uma vez que sequer havia atingido o prazo de um mês. Um deles havia sido contratado no dia 4 de fevereiro e a atuação se deu dia 11 de fevereiro. Não vejo como há possibilidade de se verificar que já havia formado uma dívida em relação à remuneração, sendo que vários depoimentos, também gostaria de destacar, vários depoimentos trazidos na inicial da peça acusatória, deixa claro que eles receberam adiantamentos. Um diz que recebeu R$ 120, outro diz que recebeu R$ 50, outro diz que recebeu R$ 150 de adiantamento antes de iniciar o contrato de trabalho. E todos eles falam em contrato. No depoimento dos próprios trabalhadores se usa a palavra contrato e não com ação ou algum tipo de submissão ou violência. Em relação à última imputação do R$ 207, aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade, prazo primeiro, incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora de localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia de trabalhador, ou ainda não assegurar condições de seu retorno ao local de origem. Ao contrário do que exige o dispositivo, os trabalhadores disseram que receberam adiantamento e não cobrança. Por isso, e subscrevendo as razões técnicas de direito apresentadas pelo ministro Gilmar Mendes, eu peço ver na eminente relatora, ministra Ellen Grace, então relatora deste processo, para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes e rejeitar a denúncia. Senhora Minucci. Eu peço ver na divergência, senhor presidente, para acompanhar a relatora e receber a denúncia, especialmente porque, como consignou a ministra Ellen Grace, em seu voto, que a respeito das alegações de atipicidade da conduta quanto ao artigo 149, comprovaram-se elementos indiciários suficientes para autorizar este recebimento, quanto às modalidades de conduta referentes à submissão do empregado, às jornadas auditivas, à sujeição do empregado a condições degradantes. E, segundo a ministra, em seu voto, que eu estou acompanhando, essa conclusão decorre da circunstância de a maioria dos trabalhadores ter demonstrado, pelo menos nesta fase, as condições do seu domicílio distante da fazenda, não terem recebido valores referentes às diárias dos trabalhos executados, terem contraído dívidas de aquisição de produtos e mercadorias na própria fazenda, os elementos indicativos de restrição à liberdade de locomoção e das condições precaríssimas, valendo acentuar, simplesmente, que na denúncia, o próprio denunciado, alega que não seria, e foi transcrito, não seria de se considerar a mesma coisa se se tratasse de alguém, ele diz, um adolescente criado na Bela Mansão do Lavo Sul, em Brasília, levando a trabalhar no interior do Pará, fazendo dormir em uma rede, em um rancho de palha sem parede, tomar banho de rio, beber água corrente no córrego, etc. Se esse adolescente fizesse isso espontaneamente pela proposta de salário, a conclusão seria outra, isso está transcrito. De toda sorte, Sr. Presidente, independente dessas passagens, eu estou considerando que as transcrições feitas pela Ministra Alingres e a sua conclusão no sentido do recebimento são suficientes, tal como posto por ela, para cumprir o artigo 41 do Código. E, portanto, estou recebendo a denúncia. Sr. Presidente, pela ordem, é uma questão de fato. Qual é a questão de fato? A senhora ministra acabou de afirmar que o acusado confirmou que dizia que era melhor viver em uma mansão em Brasília do que no interior do campo. Isso foi dito pelo advogado do acusado, numa petição de Folhas 406, do volume 2, e ele assumiu que foi ele que fez essa afirmação, e não o acusado. Espera aí, Sr. Presidente. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu apenas li o que consta da denúncia e fiz referência expressa que estava fazendo a leitura. Sr. Presidente, tem o voto escrito, ao qual eu requeiro desde já juntada, vou tentar sintetizar. O acusado alega que a denúncia vincula a responsabilidade penal do requerente apenas à procuração otorgada ao co-denunciado Oswaldo Brinco, que é o fato de aquele ser o proprietário da Fazenda Ouro Verde. Contudo para a defesa, a denúncia não narrou conduta dolosa do acusado, no sentido da prática dos delitos, mas, no máximo, conduta negligente, que não seria suficiente para a atividade objetiva dos tipos penais imputados que não admitem a modalidade culposa. Sustenta que a denúncia não descreveu qual teria sido a ação ou omissão do acusado, não havendo, aspas, registro sequer de uma ordem ou fato imputado ao requerente, no sentido de que ele tenha determinado a alguém que agisse assim ou assado, ou que o requerente tenha, de forma dolosa, concorrido para qualquer uma das irregularidades encontradas na fazenda de sua propriedade, que fica a mais de 1.300 km de Brasília. Subindo que o simples fato de o requerente ser o proprietário da Fazenda não vincula criminalmente ao que nela possa ter ocorrido, fecha aspas. Contudo, segundo a denúncia, aspas, na época dos fatos, o denunciado João Batista de Jesus Ribeiro era proprietário da Fazenda Oliveira, bem como o empregador dos trabalhadores, como se depreende da análise das cópias dos termos de rescisão do contrato de trabalho, as folhas 187, 220, do processo administrativo que acompanha essa denúncia. Já o Oswaldo Brito Figuera, o seu administrador da Fazenda, veio como procurador de João Batista para representá-lo junto à delegacia do trabalho em Araguaína. A procuração em questão revela que o administrador da Fazenda atuava em nome de João Batista. Por sua vez, o eminente senador admite que conhecia a situação a que estavam submetidos os trabalhadores e a sua fazenda. Até porque, como propriedade da fazenda, sabia que não havia ali estrutura para abrigar as dezenas de trabalhadores supostamente aliciados e explorados, especialmente considerada a ausência de alojamento digno para o reposo. Lembro que eles dormiam sobre o chão de barro, coberto apenas por palha. Portanto, alojamento para reposo e de sanitário para as necessidades fisiológicas básicas do ser humano. Não oferecimento de alimentação, que tinha de ser comprada pelos trabalhadores na própria fazenda, tudo de modo a reduzir drasticamente os custos de produção. Aparentemente, com dramático prejuízo para a dignidade humana. Ademais, o administrador da fazenda também era o seu empregado. Não tendo autonomia, por óbvio, por vontade própria e contrária à do patrão, para impor às vítimas a situação degradante na rama racial. Mesmo porque o primeiro acusado era o principal beneficiário da suposta exploração dos trabalhadores. O dolo da prática dos crimes está, ao menos em tese, configurado, pois o acusado conhecia a situação de sua fazenda e, no mínimo, assumiu o risco da produção do resultado, que, no caso, é a degradação das possíveis vítimas, que, pelo que se colhe dos autos, além de serem exploradas em jornadas superiores a 13 horas diárias de trabalho, viviam em sua fazenda como bichos e não como seres humanos. No mais, o maior acusado após para a existência de depoimentos no sentido contrário dos que foram mencionados na denúncia, isso não afasta os indícios da prática criminosa, devendo as provas ser devidamente contrastadas no curso da atenção penal, caso venha a prevalecer o voto da eminente relatora. Relativamente ao acusado Oswaldo Grito Filho, os detimentos constantes dos autos revelam que os trabalhadores vítimas dos crimes que se reportavam diretamente a ele, que era por todos considerado o administrador da fazenda. Os depoimentos em contrário não lidem a existência desses indícios, razão pela qual a denúncia deve ser, a meu ver, recebida em relação também a este acusado Oswaldo. Assim, Sr. Presidente, considero que a denúncia não garra de maneira clara e objetiva os crimes supostamente cometidos, praticados pelos acusados, está amparada em indícios da prática criminosa e permite o pleno exercício do direito de defesa. Por essas razões, eu, pedindo bem a divergência, também receba a denúncia, como vota. Ministro Oswaldo.